É pá, porra pá, estou mesmo passado com esta bocaria, pá. Agora precisaram o Simão a apresentar a CNN, que é pelas Novas Notícias. Quer dizer, até aqui era eu que fazia. E sempre vieram até comigo para fazer aquilo. Agora nem sequer uma palavra de atenção tiveram para comigo. Nem perguntaram nada, se eu achava bem, se achava mal, nada pá. Porra pá, bocaria. Pai, eu estou fribundo, pá. Caramba, que merda, pá. Ainda por sempre estás aqui a filmar, pá, me tocaça a bocaria, pá. Boa noite, o meu nome é Simão e este é o Campelo de Novas Notícias. Este é o jornal das notícias positivas. Este é o jornal que tenta animar e trazer luz aos dias mais cinzentos. Este é o teu jornal. O meu irmão Pedro finalmente foi batizado. Foi um batizado diferente, com muitas regras e poucos convidados. Mas que no futuro todos teremos motivos para recordar. Esta semana também foi dia 13 de maio. Desta vez as pessoas não puderam estar em Fátima. No entanto circulou pela nossa localidade a imagem de Nossa Senhora em cima de uma carrinha que fez um percurso pelas ruas. Foram visitar o lar dos idosos. Foi um momento bonito e importante para eles, que já deram tanto por todos nós e não podemos virar as costas. Obrigada à paróquia de Campelos e à Azoca por ter animado os nossos idosos. Aqui no nosso galinheiro nasceu um pavão. A nossa repórter Leonor vai contar-nos o que se passou. Olá, hoje é um dia especial. E sabem porquê que é especial? Hoje nasceu um pavão e foi uma coquicha que chocou os ovos. Vamos lá vê-lo. A coquicha está a ficar aí saída porque tem medo que nós façamos mal ao fio. Como podem ver, é muito fofinho e diferente dos pintainhos. Quando for grande vai ter umas penas lindas. Vou-vos mantendo atualizados. Até à próxima. Alguns de vocês não sabem, mas eu quando era criança dizia que quando fosse adulto queria construir uma máquina do tempo. Assim conseguia que as pessoas vivenciam para sempre. Ainda não conseguia chegar lá. Mas a malta da I3S no Porto descobriu um composto que rejuvenesce as células. Podemos não viajar no tempo, mas estamos mais próximos de viver jovens mais tempo. Câmara do Fundão fez uma campanha de promoção da marca Cereja do Fundão. Criou um leilão com 2 kg de cerejas maiores do que o normal e conseguiu vender por 560 euros. Boa iniciativa para promover os produtos locais. Já estou a pensar, pastelaria flor bate o recorde de vendas devido ao pastel de feijão. Hum, tão bom. Chorice do Carlos, eleito mais saboroso em prova internacional. Pão da avó entra na dieta de Cristiano Ronaldo. Enfim, senhor não custa. Comprem e ajudem o comércio local. A semana passada marcou o final dos diretos de Bruno Nogueira. O país que parou, existiram lágrimas e os sentimentos de vazio. Eu não senti nada. Estava a dormir. Vou conseguir ter o meu pai de volta para me adormecer no sofá. Bruno, muito, muito obrigado. Vamos ficar agora com os estados do tempo para a semana que vem. Carol, é contigo. Passando agora à meteorologia para esta semana, vamos ter desconfinamento do sol. Corta, corta. Esta semana seremos então atingidos por temperaturas máximas de 23 graus e mínimas de 14 graus. Segunda e terça-feira. Quarta-feira máximas de 22, mínimas de 14 graus. Quinta-feira duas nuvenzinhas, mas nada. Temo máximas de 20, mínimas de 13. Sexta-feira máximas de 21, mínimas de 13. Sábado máximas de 22, mínimas de 14 graus. E domingo máximas de 23 e mínimas de 14 graus. Bem, não se esqueçam de preparar os vossos auto-infeeds versão verão-corona 2020. E se os quiserem publicar nas redes sociais, não se esqueçam de nos identificar com o hashtag JornalPositivoPorSimaoLouco. Não se esqueçam de quais é que são as peças salves para esta estação. Vemo-nos no próximo Jornal. Boa semana. Bom, como sabem, o meu nome é Simão e este foi o Campelo de Novas Notícias. Beijinhos e abraços à distância. Até para a semana. Estamos juntos. Ainda por cima? Estim-me a ver aquela bocadinha outra vez. E o puto é mesmo bom, pá. Eu acho que eu nunca mais me vou contratar a apresentar o Campelo de Novas Notícias. Eu não sei se alertou. Luz nos dias. Eu não sei seierra. Vamos nos witness. Obrigado.